Olá! Neste tutorial rápido, iremos apresentar o Sistema de Tarefas para o perfil Gestão. O Sistema de Tarefas se localiza para os alunos dentro do aplicativo do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Para cada aula transmitida dentro do Centro de Mídias, os alunos receberão uma tarefa correspondente. Para que a gestão possa acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, é necessário que a mesma faça login dentro da Secretaria Escolar Digital. Dentro da sede, para visualizar o relatório de tarefas, é necessário que a gestão abra a opção Centro de Mídias e que dentro dessa selecione Relatório de Tarefas do Centro de Mídias de São Paulo. Neste relatório, após preencher o nome da escola, a gestão terá a visão completa de todos os alunos da sua escola. Podemos observar na tela em questão que é possível visualizar a quantidade de tarefas não entregues e as tarefas que os alunos mais estão atrasados. Observe também que é possível selecionar, ali na parte superior, série por série para ser visualizada. Um pouco mais abaixo da tela, é possível visualizar o relatório detalhado por aluno, sendo possível não apenas visualizar todos os alunos da escola, como ordená-los, desde a data da entrega da última atividade à quantidade de atividades pendentes. Para selecionar um aluno específico, clique em cima do nome do aluno. Após clicar em cima do nome do mesmo, será habilitado no canto direito a opção Ver Detalhes. Dentro desta opção, é possível visualizar o relatório individual de cada aluno. Como podemos observar, dentro do relatório individual do aluno, é possível ver quantas tarefas o mesmo está devendo, e inclusive na parte inferior, visualizar atividade por atividade que o mesmo entregou. Para controlar o acesso dos alunos à plataforma, dentro da opção do centro de mídias, agora está habilitado o relatório CMSP aluno. Dentro do mesmo, é possível visualizar quando os alunos estão acessando, e quanto tempo os alunos estão permanecendo em cada aula. É somente isso, e muito obrigado!